Os famosos dentinhos. É maravilhoso, sabia? Que é tão incrível. Eu acho que eu não consigo, por causa do meu preenchimento labial. Se for cirúrgico, não precisa, hein? Agora foi. Você é supersticiosa? Não. Não. Reclamaram do meu pé sujo. Gente, meu pé, a minha infância inteira tava sujo. Continua sujo. Faz o que quiser de mim, contanto que não falte tempo pra me amar. Uma moça, que pra mim é uma louca, não era uma moça, falou assim, chegou no salão e falou assim, corta dois dedos. Eu lá sou canibal pra cortar dedos de gente. Mas você já chegou a falar com ela? Já, a gente se falou por direct. Já se falamos por direct. Direct? Direct. Direct. Duas pessoas, a Luísa Sonza, que é a Luísa tipo, modo turbo, braba, boa menina e invencível, imbatível, gostosa pra caralho. E o lado B, ladeira abaixo.